Eu fiz um webbully uma vez com ela há muito tempo atrás. Porra, e bombou. Por que que essa turma aqui, Gá? O Gá é meu melhor amigo. Tá aqui? Não. Pelo visto, você não é seu melhor amigo. Porque ele tá ocupado hoje. Fala, bicha. Você nunca falaria assim com ele? Depende de ter ocasião, é porque ele é mesmo. E hoje ela tá mais velha. Muitas palmas para a Bibi Tato, senhoras e senhores. É uma menina que eu gosto muito. Bibi, me conta quantos anos você tá? 23. 23. A gente fez um webbully há uns seis anos atrás. Você tenta recordar o que que aconteceu pra eu saber o que que eu posso fazer e o que que eu não posso? Não lembro. Foi algo bem memorável na tua carreira? É, eu é TDAH mesmo. O que que é, o que você faz? Você ganha dinheiro com o que hoje? É, eu produzo conteúdo pra internet desde que eu tinha 12 anos. Então, mais de 10 anos já que eu faço isso. Você é uma veterana? É. Você namora, casada? Namoro. Namora com quem? Com a Kauana. Você é qual das letras? B. Todo mundo se perguntando. B? Ela é muito legal, cara. Eu não quero foder a vida dela. Mas vamos ter que fazer isso. Senhoras e senhores, vamos para o webbully com a Bibi Tato. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito dela. Pelu, eu posso falar com o Pelu? Ódio. Pelu do Restart? É. Eu vou te esperar. Seguinte. Tô com uma música e pensei em você. Bora fazer sobre relacionamento lésbico. Você é lésbica, né? Quem é, Léo? Furnaleta. É o agenciado da minha agência. Boa. E aí, cuzão? Cara, eu sou empresário dele? Tô falando assim. Não quero mais ser seu empresário. Tô com Pelu. Vaza, cachorro. Bora. Você tá demitido. Lucas Inutilismo. Ah, eu fui no show dele ontem. Lucas Inutilismo. Lucas Inutilismo. Lucas Inutilismo. Lucas Inutilismo. Fraco o show. Tava relembrando aqui. Faltou maturidade musical. Faltou afinação. Coisas do tipo. Ai, meu coração tá disparado. Melhor. Carol Maquiadora. Essa aqui. Carol, caguei minha cara. Me ajuda? Pelo amor de Deus. Eu fui num ritual satânico. Ritual satânico. Satânico. E passei sangue no rosto. Estou toda empolada. Cadê sua ex? Como é que funciona um casal? É uma dúvida que eu acho que eu vou falar. Obviamente, vocês querem falar, mas vocês não podem falar. Como é que funciona? Como é que é um casal? Porque você já deve, se você é B, você já deve ter namorado um cara também. Não. Primeira vez que eu namorei já foi com menina. Então você é ele. Hã? Não. Eu sei o que você é. Imagina. Tá. Não, eu ficava com menino, tá? Mas quando eu cheguei a oficializar mesmo o namoro, foi só com mulher. Como é que é a relação com uma mulher em relação a um homem? Tipo, a mulher, ela é mais chata com você, liga, fica falando, você não me liga, ou vocês são mais de boa. Como é que você resumiria em relação a um homem? Ah, eu não sei, né? Porque eu nunca namorei um homem assim, mas é porque eu, homem, eu tenho meio preguiça, sabe? De tipo assim, ah, um homem se vem me pedir satisfação, ah, onde você tá? Ah, vai se fuder. Agora, mulher, eu estou aqui, minha vida. Entendeu? Eu, tipo, sou submissa, mulher. Homem, eu, tipo, ah, se manca, bicha. Caralho, eu quero ser lésbica. Mano, eu vou ser bi, juro. É do caralho isso. Você não dá satisfação pra tua mulher, ou quer dizer, você dá pra caralho. Doa muita, né? Muita? Sim. Ela cobra muito e você também cobra ela? Não. Ela é brava. Entendi. Ela tá aqui. Tá. Mas você tem ex, essas coisas? Tenho. Ex-namorada. Ex-namorada. Eu posso falar com ela? Pode. Eu vou fazer, hoje eu vou preso, vai dar merda, vai dar merda. Essa aí, a Duda Kropf. Essa Duda Kropf? É, eu falei com ela essa semana. Porra. Senhoras e senhores, a namorada, sobe. Sobe, cadê a namorada da Bibi Tato? Cadê? Sobe, sobe. Vamos resolver essa porra aqui. É porque ela terminou. Não, calma, você tá muito nervosa, ei. Rapaz. Tudo bem? Tudo bem? Qual a sua graça? Não é graça? Ah, você não vai entender. Caralho. É muito bom. Qual a sua graça é... Não fica apelado aqui não, põe a roupa, por favor. Seu nome é? Cauana. Qual a sua graça é o seu nome? Ah tá, Cauana. Qual mina que eu posso ver? Você tá curiosa. Você quer ver dois? Vamos ver a ex, vamos ver. E aí, velcrão. É assim que vocês falam? Não. Ela tá numa viagem agora. Ela tá numa viagem? Ela tá numa viagem. Tá viajando, né? Safada. Adora viajar, né? Também tô viajando. Pensando nessa bocadinha. Caralho, eu tô com tesão. Desculpa, eu parei. Quem tá com o seu da PP, web. Tá com saudade? Isso que importa. A saudade. Bateu. Foi que nem maré. Bate, bateu. Foi que nem maré. Vai. Olha lá, Lucas inutilizo. Mano, eu juro que tô me esforçando. Pega leve nas críticas. Minha. Sei lá. Desiste. Meio bobo, achei. Na história de hoje, ele perdeu a confiança em si mesmo porque fracassou uma vez. Ora, todos nós fracassamos às vezes, mas nunca deveríamos ter medo de tentar de novo. E nunca deveríamos perder a confiança em nós mesmos. Como diz o velho ditado... Desiste. Vamos ver a Fefe? A Fefe parece bonita, né? Quem é a Fefe? É minha amiga influenciadora também. Ah, então ela é sua amiga, a Fefe, que pede fotos. Aquelas fotos? Aquelas que você gosta? Eu tenho várias fotos daquelas que você gosta. Risos. 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 Passou no teste. Cheirou! Passou no teste. Isso daqui, que eu tô fazendo, é o teste de fidelidade versão 3.0. Para, 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 para. Para tudo aí. Porque se ela tivesse de papinho, ela ia falar, claro, bebê. Tal. Oi, Fefe, confundi. Achei que era minha tia Soraya. Maurício Meireles, merda. Risos. 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 Cléber. Cléber. Sou cria de webbullying. Risos. Vamos sair hoje? Oi, Fefe, tudo bem? Ó, eu lembrei que eu sou casado. Um beijo. Para, boba, deixa eu falar com a Fefe. Ela tá muito na minha. Ah, eu sempre que estou no webbullying. Oi, gente, tudo bem? Ai, que legal. Uma fofa, né? Ai, Fefe, isso é muito engraçado. Cara, eu tô fazendo show aqui. Tô aqui, 10h30 da noite. Pô, você podia vir um dia, hein? E aí, você tá bem? Você curte, sei lá, o Negroni? Mano, eu tô pra separar. Tô com uma situação de merda. Véi, eles tão arrumando rolê no meu escritório. Como assim? Porque hoje a gente ia num festival que ia ter show da Vivi, que criou esse grupo. É uma amiga minha cantora. Só que por causa da chuva, o festival foi cancelado. Aí eles tão me implorando pra eu fazer rolê no meu escritório. Seguinte, aqui não é bagunça. Vamos pra outro lugar. Tá tendo evento do Agnaldo Raiol. Vamos ver se ele sabe quem é. Nem eu sei. Meu amigo. Você não sabe quem é o Agnaldo Raiol? Não. Pelo amor de Deus, você não sabe quem é o Agnaldo Raiol. Agnaldo Raiol. Esse daqui, o Agnaldo Raiol. 85 anos, tá tendo evento dele. Deixa eu botar o Agnaldo Raiol jantando. Vamos ver se tem alguma foto. Tá aqui, pronto. É o evento dele. Você tá lá. Que isso? Você tá de tuar. Eu vi você. Ela gravou. Se arrumei comigo. Pronto, foda-se. Tá geral aqui. Não! Vai ter o rolê no QG, então. Caralho. Não, irmão. Na casa do Agnaldo Raiol. Vamos lá. Vou botar uma localização aqui. Pet Shopping. Pronto. Mascote clínica. Caralho, Simão Boliva. Mandei você pra Venezuela. Onde você tá, mano? Você tá na Venezuela agora. Venham. Pronto. É isso. Gente, não estou bem intimamente. Não estou dando um tempo na internet. Não tem sido bom pra mim. Hashtag triste. Vamos fazer. Vamos ver o que a galera acha quando você sai. Carol, caguei minha cara. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Eu fui num ritual satânico. E passei sangue no rosto. Estou toda empolada. Que fácil. Amiga, pelo amor de Deus. Chama um pastor. Estou seguindo. Amiga, pelo amor de Deus. Chama um pastor. Amiga, pelo amor de Deus. Chama um pastor. Deus do céu, você fez isso, mano. Porque estou tentando me encontrar. E me encontrei. No pentagram. É você, satanato. Vamos ver o que a galera falou. Aqui. Forças. Melhoras. Que isso, Bianca? Oxe, como assim, Bianca? Vai dormir que amanhã é outro dia. É muito bom como o jovem resolve. Melhoras. Te amo, Ídola. Que isso, Bianca? Oxe, garota do nada. Acho que é brincadeira. Triste. Melhoras, gatinha. Te amo, viu? Melhoras, gatinha? Melhoras. Melhoras, meu amor. Melhoras, minha princesa. Galera. Voltei pra internet. Foram dez minutos muito longos. Tinha muito alto conhecimento. E agora eu me conheço. Obrigado, Jesus. Ó. Eu tô chavecando a mina aqui. Você nunca me chamou. Realmente não tem como ir pra onde não me chamam. Sou mais um moço com mule. Peraí, deixa eu falar rapidinho. Peraí, galera. Peraí, galera. É o seguinte, eu tô saindo agora do show. Bora tomar um moço com mule. E aí, galera, beleza? Muito obrigado, querido. Mas assim como você lembrou que é casado, eu nunca esqueci que namoro. Hoje não, Faro. Pare! Nossa, conservadora. Evangélica. Você é demais. Ai, ai. Nossa. Tá rolando. Ela tá muito afeta. Eu consigo ler você falando, digitando isso e as pessoas rindo. Juro. Estamos conectados. Estamos conectados, né? Sagitário. Eu vi o webbullying. Nossa. Eu também era uma. Tô mal pra caralho agora. Bateu. Bateu, bateu, bateu. Também era uma. Não. Tu sempre foi bem velho. Ai, meu. Senhoras e senhores, palmas pra Bivitato! Tchau. 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 O que é isso?